Música Uma importância fundamental, você vê que é a aproximação do livro, das histórias, da cultura Para as crianças, não da forma digital, mas no contato com o papel, no contato com as histórias Os pais, além de conhecer o trabalho dos seus filhos, podem ter a curiosidade de conhecer o trabalho de outros alunos Lembrando que esse projeto não está restrito à região da Costa Norte É um trabalho de toda a Secretaria da Educação, nas escolas da região do centro, principalmente nas escolas da Costa Sul Enfim, é um trabalho de toda a cidade, trazendo a leitura, o livro para as nossas crianças da rede municipal de ensino Eu participei da oficina do livro, eu criei meu próprio livro e já publiquei lá embaixo Todos os pais ficaram felizes com isso e juntaram todos os trabalhos dos alunos em uma só escola E aí a interação foi maior do que a gente imaginava A gente fez esse quadro, esse quadro escrito, os negócios guardados no fundo do mar A gente fez a peça de teatro do pescador É a segunda vez que eu participo deste evento Eu acho bem bacana, porque as crianças desenvolvem várias atividades até chegar nessa finalização Então elas trabalham com vários gêneros textuais, com todas as disciplinas e é bem bacana Eu gostei de tudo, principalmente da leitura, falando sobre a nossa cidade, como a nossa cidade é Então, maravilhoso Prefeitura de São Sebastião Juntos é possível